Olá, chamo-me Francisca e nesta videoaula vamos falar sobre a história do apóstolo Tiago, o maior. Como começou a peregrinação e os diferentes caminhos para chegar a Santiago de Compostela. Estás a ser convidado a participar nesta viagem. Vamos lá conhecer! Tiago é citado como um dos três primeiros apóstolos que seguiu de perto os ensinamentos de Jesus Cristo, sendo este o primeiro a dar a vida pela fé. Há quem afirma que após a morte e ressurreição de Cristo, Tiago terá ido para a Península Hispânica, com o propósito de anunciar o Evangelho aos povos dessas terras ocidentais. Mais tarde, teria voltado à Palestina, continuando a pregar a Boa Nova de Cristo, mas aí foi perseguido e acusado injustamente por causar rebelião entre o povo, sendo condenado ao flagelo e à decapitação durante as festas pascais, por volta do ano 42 d.C. Anos depois, São Tiago foi declarado padroeiro da Península Ibérica. No século VIII, quando os muçulmanos tomaram o poder sobre a Palestina, um grupo de cristãos levaram os restos mortais de São Tiago para a cidade espanhola de Iria, que mais tarde passou a ser conhecida como Santiago de Compostela. A cidade recebeu este nome devido ao facto de o bispo Teodomiro ter visto uma grande estrela a iluminar um campo, onde foi encontrado o túmulo do apóstolo, ou seja, Campo da Estrela. No século IX, o rei das Astúrias, D. Afonso II, mandou construir uma igreja e um mosteiro dedicados a Santiago, sendo ele o primeiro peregrino a visitar e a venerar o local, onde estão depositadas as relíquias do apóstolo. Em pouco tempo, o santuário tornou-se um importante polo de peregrinação dos cristãos de toda a Europa. Os peregrinos, provenientes de Portugal, foram responsáveis por traçar o caminho português, os que vinham de outros pontos da Europa também criaram outros caminhos. No entanto, o caminho real, ou francês, ficou conhecido como o principal deles, contendo aproximadamente 800 quilómetros. A cidade de Santiago de Compostela foi declarada Património da Humanidade pela Unesco em 1985. Porém, o caminho de Santiago já tinha sido nomeado Conjunto Histórico-Artístico em 1962 e reconhecido pelo Conselho da Europa como o primeiro itinerário cultural europeu em 1987, por ser repleto de marcos arquitetónicos. Hoje, os caminhos contam com uma boa infraestrutura de serviços, como por exemplo, albergues e restaurantes, para dar suporte aos peregrinos. Para muitas pessoas que fazem o caminho, o objetivo é chegar à Catedral. No entanto, a solidariedade com os outros, a simplicidade dos albergues, a contemplação da natureza e, acima de tudo, a transformação interior, são o real sentido da peregrinação. Mas, sabes o que é ser peregrino? Fazer uma peregrinação é sempre o tomarmos noção das nossas limitações, mas também de todo o nosso potencial. É reconhecermos a nossa condição delimitada e também é procurar algo maior. Para quem é cristão, já é este procurar Deus. Para quem não é, muitas vezes é procurar um sentido para a vida, muitas vezes é procurar respostas. O caminho a Santiago, por ser um caminho já centenar, é um caminho que atrai muita gente. A peregrinação pode ser feita individual, em pequenos grupos e, em certas fases da vida, pode ser bastante aconselhável. Pode ser a hipótese da pessoa se encontrar a si própria, de estar mais consigo. Aquilo que o CUVC pretende e propõe ao propor uma peregrinação em grupo é propor um caminho para universitários em que, ao longo do caminho, em diversos formadores, que a equipa que prepara a peregrinação, mais do que fazer a peregrinação, faz um caminho de serviço e faz um caminho de se centrar a de si, mas a pensar no outro, é um caminho em que se vai passando nas dificuldades e também nos momentos bons que vamos criando, que se vai passando a noção desta Igreja, que apesar de também ter as limitações que todos nós temos, que amém e que nos acorde. E deste Deus que está próximo, é esta a grande intenção da peregrinação de grupo, porque sozinhos vamos mais rápido, mas juntos vamos mais longe. Por ser uma peregrinação totalmente aberta, não há inscrições, reservas ou prazos definidos. Mas é importante ter a credencial de peregrino, para quem desejar usar os albergues. Não precisas de guias turísticos nem metas pré-determinadas para ser um peregrino. Basta seguir as setas amarelas. O caminho está lá, mas sabes como te preparar para a peregrinação? Até à próxima! Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto